Senhoras e senhores senadores, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero fazer uma homenagem aqui ao Dia Nacional dos Gráficos, 7 de fevereiro, a minha categoria, eu tenho origem operária gráfico e o dia 7 de fevereiro foi marcado pela história de luta da categoria gráfica. Foi a partir da minha luta do Sindicato dos Gráficos, que me fez uma liderança sindical e depois na fundação do Partido dos Trabalhadores e esta condição que me trouxe aqui como senador da República, fazendo o debate democrático e representando a nossa categoria e os trabalhadores brasileiros. Portanto, queria homenagear essa categoria, que também é muito importante para a democracia, porque ela é que acaba escrevendo a história, fixando nas impressões, nos livros, nos jornais e na história. Por isso, queria fazer esta homenagem. Eu queria debater, porque eu participei da medida provisória, e queria dialogar aqui, não só com o relator, mas também com o líder do governo e com o senador Caiado, de que, principalmente com o senador Aloysio, que é o representante do governo aqui, senador, é que, para nós, nós não temos nenhum problema em criar uma rede estatal de comunicação, para fazer as informes, as defesas, os interesses de governo. Mas o que está se fazendo aqui é transformar uma rede de comunicação pública, uma estatal, uma rede estatal. E isso, para nós, é um retrocesso, porque é uma conquista de uma sociedade, e as principais sociedades desenvolvidas têm redes públicas de comunicação. E, portanto, nós consideramos que a medida provisória, esse debate nós fizemos lá na medida provisória, com o senador Lazier, isto é um retrocesso, que, mesmo se questionando a quantidade de funcionários de recursos, porque é uma conquista da democracia, e a conquista, e a democracia custa para a sociedade. O que nós estamos fazendo aqui é um retrocesso, é justificar o orçamento, o número de funcionários. Por que não se reduzir o número de funcionários de orçamento, em vez de acabar com a rede pública? O projeto de comunicação pública que vinha sendo desenvolvido pela EBC e seus veículos apontava para o caminho certo, seguindo bons exemplos internacionais de sistemas públicos de comunicação no mundo. Em 2015, para dar um exemplo, um dos principais veículos da TV, da empresa, que era a TV Brasil, foi a emissora que mais exibiu números de longa-metragem nacionais, fortalecendo a cultura nacional. Veiculou ao todo 120 longa-metragens brasileiros. A Globo, que é a maior emissora colocada, exibiu 87 filmes, e a TV Cultura de São Paulo exibiu 55. A TV Brasil também é o único canal de TV aberto com programa infantil, revertendo uma lógica imposta pelo mercado de que hoje o Brasil só pode assistir programas infantis às famílias, a quem tem dinheiro para pagar assinaturas de TV. A TV Brasil, diariamente, mais de 3 mil veículos reproduzem o conteúdo de texto e foto de qualidade que são produzidas na Agência Brasil e distribuídos gratuitamente para qualquer mídia. Esse tipo de impacto não se mede com os cálculos tradicionais de audiência da mídia comercial. Na comunicação pública, o objetivo é jogar luz sobre os temas que o mercado não se interessa por razões práticas. E é dessa maneira disseminar informações que as grandes mídias julgam sem apelo popular. A medida provisória, portanto, ao nosso ver, assim como não apenas retroage aos marcos legais no tempo, mas reforça a dicotomia entre o Estado e o mercado da radiofusão, que aqui no Brasil nós sabemos que é ultramonopolizado, ademais, agora dialogando com o líder Caiado, que sempre... ... O que é a característica de TV pública? No debate, desapareceu-se o Conselho que dava essa característica de TV pública. Agora, com as propostas do relator, é uma TV estatal de interesses de governo. E acabou com o mandato do presidente. Portanto, ela fica mais na condição de ser um aparelho do governo de plantão. Por isso, eu queria dizer que os nossos questionamentos são um retrocesso às conquistas da democracia que nós avançamos no Brasil. E isso faz parte do objetivo do governo ilegítimo que foi se estabelecido através do golpe político. Porque retroage para desmontar um processo de um Estado que estava sendo construído, um Estado social, para poder retroagir ao velho Estado que submete ao mercado. Isso nós temos que enfrentar esse debate aqui. Portanto, e tem mais uma questão. A edição da medida provisória 744, em setembro, as relatorias da ONU e da OEA, assim como a Aliança da Mídia Pública Internacional, que reúne mais de 100 emissoras públicas do mundo, e a Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais, além do Ministério Público Federal e do Conselho de Comunicação do Senado, emitiram notas e pareceres contrário à medida provisória. Então, não é só uma visão aqui do PT, da esquerda, que está se colocando a isso, mas é um retrocesso para a conquista da democracia do nosso país. Por isso, eu encaminharei, como encaminharei lá no debate da medida provisória, o meu voto é contrário, porque se trata-se de um retrocesso nas conquistas da consolidação da democracia que nós estamos efetivando no nosso país. Sr. Presidente, questão de ordem, só um comentário. Só um comentário.